Na tur, eles estão presentes, na colega, na prensa, na tur, nossos senadores, amigos, amigas. Mas eu, naturalmente, estou de volta por um viaje, um pouco largo, um pouco cansado, mas um pouco satisfeito com o rei administrativo a decidir que não está dando um anwasing. Porque é importante estar para dar um pouco de informação para a gente, para não ser seguro que toda a informação está a guardar. Mas começamos, desde que quatro dias passamos sob o avião, a tomar como se reunione na Den Haag, para explicar o que a tur nós está fazendo na rua e que já acaba, nós a tomar passo para nos manter as finanças na ordem. Nós mostramos que em 2019, o déficit está quase cero, em vez de 25, que está se apósitar. Para 2020, nós temos um déficit de 29 milhão e nós temos em conta com o gasto de personal. Um surplê, sorry, para 2020, um surplê de 29 milhão e o gasto de personal com a baixa, que nós estamos cumprindo com a turco e o que é muito importante para mostrar nós temos um mês para atender com os assuntos, nós temos um anwasing para atender com nós. E isso aqui, nós temos um mês para atender com o próprio ministro Knops, o mês de ontem, isso aqui dá uma hora de confiança, depois de uma reunião, depois de uma reunião, depois de uma reunião, depois de um diálogo para não dar um anwasing a rua. Então, nós temos um mês para atender com a mesa e dar um espaço e hora para nos tratar e o presupuesto. Não tem que ter uma resposta que há aqui, mas explicaram que o presupuesto é verdade, nós estamos um pouco lento com ele, mas não está cumprindo com ele, mas há aqui uma nota realística, então nós não vamos colocar pressão para o nosso parlamento. O parlamento precisa de tempo para passar, e nós queremos em anwasing e hora mais, bem, para o papo de um presupuesto aprovado. Até a hora da decisão final de cada um anwasing, não está bem. Pois, isso aqui dá para nós, agora que não há espaço para nós mesmos, para a gente chegar. Minha sabida, sim, um dia a mais, e eu quero estar com o outro lado na Holanda, recentemente, também pode sentir que tem desconfiança na Holanda ainda, desconfiança em Aruba, desconfiança sobre o ano passado, especialmente o ano anterior, ano passado, toda uma informação que depois se resulta com a outra verdade. Nós estamos passando em 2017, agora que nós é 30 de novembro, e nós queremos que nós tenhamos um déficit, segundo a gente, que nós temos um surplus de 25 milhão, e nós temos um déficit de quase 300 milhão para o mês, no momento. Ei, a desconfiança aqui está fastidiosa, é difícil para falar com ele, mas é compreendível. E nós temos que admitir que eles falam que Aruba está com a falha, e não viam de Aruba aqui, não o povo de Aruba, mas a falha do que tem passado, tanto que tem cifras de aguardar com a nota correta, e que nós temos que ir atrás de duração agora, para garantir que nós temos que dar uma cifra de novo, e que nós temos que dar confiança. Compreendível, nós temos que ter uma cifra, e nós temos que ter uma carga, que nós não conseguimos lutar pela confiança aqui. Não é uma coisa assim, não é uma coisa assim, mas tem outra pessoa que estávamos em frente, não é uma coisa que está confiável, mas Aruba a falha nos em passado, porque a origem nós temos que trabalhar em nada para a direita. Mas ainda estamos com a Comissão do Reino, de a Comissão do Reino da Comissão, que está toda uma boa reunião, junto com o nosso convól, com o ministro Guilfred Bezzaril, com a senhora Paternote, com a senhora Dyrton, com a senhora Kuykan, com a senhora Bosman, com a senhora Varraque, com a senhora Besshop, e a outra reunião traz a porta, com a senhora, pois tem muitos detalhes, eu não posso ir, mas eu vou mencionar o tema, com a senhora finanças, Venezuela, integridade e refineria. Eu acho que não está crítico, não está crítico, porque não está me sentindo, que não há acordo em ganhar, o que viaja do passado, mas não está abrindo, e não está mirando a diferença, com a senhora Dyrton. A maioria não está tão positiva, alguma coisa não está crítica, mas não está comprando essa etapa. E eu estou agradecido pela reunião com a Doname. E eu estou agradecido pela reunião com a Senhora. e eu estou agradecido pela reunião com a Senhora. E nós temos que fazer a nossa boa, e pouco a pouco também, devemos dar o nosso mestre de ajuda da comunidade. Posso ligar para que, um tempo, até o tema do gasto de salário, de personal de governo.